Fala pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Piscis e hoje eu estou aqui na região de Camanducaia, em Minas Gerais pra falar um pouquinho sobre água de cachoeira é bom, não é bom pra piscicultura, posso utilizar, não posso utilizar então se você tem uma propriedade nesse perfil e tem essa dúvida, aproveita que eu tô numa consultoria aqui e eu já vou tirar essas dúvidas pra você Fala pessoal Fala pessoal, aqui é a cachoeira, tá? Da onde faz a coleta da água seguinte, aqui já tem o monge que a gente faz esse desvio aqui, quanto mais a gente fecha mais a água vai pra canaleta esse aqui é o que a gente tá desperdiçando e tá indo pra desperdício lá na baixada se a gente quiser aumentar a vazão de água pra criação de peixe, a gente vai fechando aqui a água desvia aqui e ela acaba saindo aqui e direciona pra nossa canaleta que vai pra criação de peixe então tem muita água ainda pra usar E aí gente, eu me afastei um pouquinho por causa do barulho da cachoeira, né? muito forte, e hoje eu tô aqui na região de Camanducaia, tá? visitando um cliente que ele tem muita água, né? Eu não tô no cliente agora, tá? A minha vida teve que ser muito rápida, o cliente teve que ter um compromisso eu vou colocar o vídeo da cachoeira dele, eu tenho outra cachoeira agora E o que que acontece? Ele já comprou uma propriedade que haviam quatro tanques escavados era uma criação de truta antes e ele tá querendo entrar no ramo de piscicultura de tilápias, tá? Então ele contratou a nossa empresa pra vir aqui, né? Pra ir lá, né? No caso, fazer essa consultoria, tá bom? Então se você tem muita vazão de água e você tem uma cachoeira e tá querendo entrar nesse ramo o mais importante de tudo é qualidade de água porque quantidade de água, com certeza você tem, né? E geralmente propriedades com cachoeira, né? Ficam em áreas com muito declive ou muito aclive Então, não é o caso do meu cliente não, meu cliente tem muita área plana logo depois da cachoeira então pode ser implementado tranquilamente tanques escavados mas geralmente, o pessoal que tem cachoeira prefere tanques elevados, tá? Por conta de menor espaço pra você ter uma terraplanagem simplificada Tá bom? Então vamos lá Dá pra usar ou não dá? Depende da legislação municipal A coleta por conta da outorga de água que é a quantidade de água que você pode desviar de um fluxo de água sem ser necessário uma outorga muito grande ou você ultrapassar a quantidade de água que a prefeitura te dispõe Então isso você tem que ir lá na prefeitura passar que você tá com essa ideia perguntar qual que é o limite de outorga aí na sua região Beleza? Isso aí é um ponto Segundo ponto Você pode desviar sim uma parte, tá? Por tubulação apenas ou uma roda d'água ou algo do tipo você não pode cavar canaletas fazer nenhuma movimentação de solo né? Na região de APP que é a área de proteção permanente tá? Então necessariamente você precisa ter um declive você precisa ter uma área mais alta que a outra para que essa água chegue por gravidade E para quem tem muita água assim qualquer tipo de sistema se encaixa um sistema de raceway que é trocando água constante 24 horas por dia um sistema de troca controlada que você controla parâmetros de qualidade de água e só troca água quando realmente for necessário ou um sistema de biofiltragens, tá bom? Lembrando que você é dispensado de licenciamento ambiental até 5 mil metros quadrados de lâmina de água Beleza? Então dá pra criar bastante peixe principalmente tanque elevado você consegue criar até 50 toneladas mês com a dispensa de licenciamento ambiental tá? E o que é interessante é você contratar uma consultoria pra quê? Pra fazer a análise da sua água porque geralmente águas de cachoeira tem a temperatura muito baixa e se a sua temperatura for baixa demais aí se for no caso de uma tilápia cair abaixo de 18 graus, 16 graus já não compensa, tá bom? E se for uma truta além de medir a altimetria que é a altitude do seu terreno em comparação ao mar você tem que prestar atenção que a água não pode passar de 18 graus durante o ano todo então assim esse é o problema de água de cachoeira se for pouco fria truta não vai se for muito fria tilápia, pacu não vai então chama a gente que a gente faz a medição vê a terraplanagem vê como que é a sua área faz análise de água principalmente análise de temperatura e pH tá? Amônia, nitrito geralmente cachoeiras são zeradas então você não tem muita amônia nem nitrito e desculpa a cara aí gente que eu acordei 5 horas da manhã eu dirigi pra caramba pra chegar aqui em Minas tô um pouquinho cansado então se você tem uma propriedade saiba que dá pra montar sim é importante análise de qualidade de água é importante avaliar terreno tá? se for muito montanhoso tanque elevado se tiver um terreno plano abaixo tanque escavado é a melhor opção custo-benefício tá bom? liga pra prefeitura pergunta qual que é a outorga de água a quantidade de água que você pode desviar do fluxo e fica de olho no licenciamento ambiental também pra saber qual era a APP qual não é e lembre-se que até 50 mil perdão até 5 mil metros quadrados dispensado de licenciamento ambiental você que tá querendo trabalhar com profissionais com a empresa que fabrica importa instala dá consultoria e tem projetos no mundo inteiro entre em contato com os melhores entre em contato com a Brasil Pieces e você que quer ser um revendedor dos nossos equipamentos você pode trabalhar até com 100% de lucro bruto entre em contato que a gente atende você muito bem valeu galera dúvidas? deixa no comentário segue a gente no Instagram que tem projetos sendo instalados todos os dias a nossa empresa todo dia tem vídeo novo de projeto novo instalação nova consultoria e tudo mais e no nosso YouTube ele tá um pouquinho largado demais porque a gente tá entrando com vários produtos novos vários ramos novos de atividade e não tá dando tempo de fazer os vídeos gente uma baita correria vida pessoal vida profissional equipamento novo máquina nova funcionário novo baita correria valeu até mais vai v v v Transcrição e Legendas Pedro Negri